Música Deus, Pai, Deus, não sei, Senhor Deus, não precisa da Tua ajuda, precisa da Tua orientação, da Tua direção, neste momento difícil, Pai, sou humano, sou faro, pequeno, prelimitado, inclusive, até eu tive, Senhor Deus, neste momento, entregar a minha oração, o meu pedido, meu amor, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, o Senhor Deus, sobre Ele, toda a Vossa sociedade, porque Ele tem cuidado de Vossa, o Senhor tem cuidado de mim, e, Senhor Deus, por isso, eu quero pedir, Senhor, que ajude, inicialmente, de eleição, Pai, do Senhor, de poder, nosso prefeito, os geradores, eu peço, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, neste processo, abro-se aos nossos corações, de todos aqueles que vão ter os olhos, abro-se a Deus, a cabeça, nossa mente, nossa coração, abro-se aos nossos olhos, para que possamos ver, Senhor Deus, a verdade, porque, a Tua palavra diz que, se o Tua povo, que se chama pelo Senhor, trabalhar, olhar, buscar, o Senhor virá e, o Senhor morrerá, será na terra, o Senhor vai ouvir as nossas palavras, o Senhor, o Senhor vai intervir, a história, como já interviu, por muitas vezes, o Pai, eu sinto como pastor, como sacerdote, como um servidor, que tem o Pai, um futuro, a grande necessidade de, neste último momento, entregar a vida com a alma das pessoas que estão programadas, saud studio, a cidadão, que vão manter em vários dias de todos os dias? A Então, Em Drive, é uma palavra bem essa... Aura que a gente tem a escuta dois, apenas a palavra. A Rui o curteiro, zero, terceiro e peralgo, meu Rui... Que está bem, você tem a escuta dois, cação dois, cautionário para o Senhor, irmão Rui... Correio, Lui... Cruceiro... é glória para sempre, e eu sempre oro ao Senhor Deus, até o fim do Senhor Deus, porque nessa parte, revela ao Senhor Deus o Teu poderinho, revela ao Senhor o Seu sonho meu, sobre todas as coisas, a Sua soberania, revela ao Senhor Deus a Tua majestade, porque Teu é o poder, a glória, o reino, a majestade, para sempre, por isso, Senhor Deus, nesse momento de juízo, antes da presença do Pai, o Pai, seja com o que eles estão pretendo do futuro, que eles possam exigir, Senhor Deus, com amor à sociedade, com verdade, com justiça, sem faltar a fé, boca à toa, Senhor Deus, sem malucos, proteja-nos, Senhor Deus, dos homens maus, das mulheres que são perniciosas, Senhor Deus, que me ajudem, Senhor Deus, nós não sabemos escolher, nós não não vamos voltar, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor Deus, não aproveita-nos, Senhor Deus, somos pequenos demais, e este mundo é tão complexo, Senhor Deus, é tão complexo, ainda mais quando se fala de poder, quando se fala, Senhor Deus, de ganância, de dinheiro, por isso, neste momento, Senhor Deus, eu peço que a Tua igreja, principalmente, Senhor Deus, dos Teus servos, que o Senhor mostre para eles, para cada um de nós, Pai, a pessoa que nós vamos escolher para dirigir a nossa cidade, a nossa vida financeira, a nossa vida moral, a nossa vida educacional, a nossa vida entretenimento, aquela pessoa que vai estar dirigindo a nossa cidade, inclusive, no que se diz respeito ao Evangelho, como se diz ao Mósforo, como a participação das igrejas, Senhor Deus, na administração da cidade, respeito aos líderes, respeito, Senhor Deus, às pessoas que amam e que exaltam o Santo nome, ó Pai. A Tua palavra nos diz que nós somos um povo disponível, adquirido, propriedade particular, nós somos sacerdotes e santos, meu Deus e do Senhor. Então, por isso, neste momento, eu me apresento diante de Ti, colocando a vida do Tercício, o Chavegato, nas Tuas mãos. Mãe, eu coloco neste momento, ó Pai, a vida do Correia, Senhor Deus, eu coloco a vida, Senhor Deus. Também, a doutora adora e, Senhor Deus, do Gustavo Reis, Senhor Pai, que eu, como sacerdote, como inglês do Tercício, Pai, na Tua palavra, neste momento, eu te plazo, Senhor Deus, uma palavra de exortação, Pai, uma palavra de alerta, Senhor Deus, à Tua igreja. Que o Senhor possa, Senhor Deus, despertar, Senhor Deus, a cada um de nós, Senhor Deus. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desses homens, dessa mulher, desses líderes, Senhor Deus, que o Senhor conhece mais profundo da intenção do coração deles, de todos eles, ó Pai, sem exceção. Entrego nas Tuas mãos os quatro candidatos e também os Seus líderes, ó Pai, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que prevaleça, Senhor Deus, aquilo que realmente vai ser bom para a nossa cidade, vai ser bom para o Teu povo, e o Senhor vai ser bom para a população. Eu te agradeço para o Deus, né, que entra nesse momento da Tua decisão, toda a câncer, Senhor Deus, com a Tua confiança, de que o Senhor não vai nos deixar ser enganados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é quem eu agradeço, é quem eu peço. Amém. Tua confiança, de que a Tua confiança, de que o Senhor não vai nos deixar ser enganados.